E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita e nesse vídeo eu vou contar toda a minha experiência com Lipotril. Eu vou falar toda a verdade mesmo, se realmente funciona, se realmente dá resultado. E olha, sendo bem sincera com você, eu realmente gostaria muito, muito, muito de ter assistido esse vídeo antes de eu ter comprado esse produto, tá? Eu vou dar uns avisos bem importantes aqui. Então, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo até o final, antes de você gastar o seu dinheiro comprando esse produto, beleza? Bom pessoal, vou começar contando como que eu conheci esse produto, afinal, como que começou aí essa minha história com ele. Bom, eu sempre tive o metabolismo um pouco lento, então eu sempre engordei com facilidade, sabe? E isso é algo que mexe comigo e com a minha autoestima desde que eu me entendo por gente. E no fim do ano passado eu comecei a empreender, comecei a trabalhar em casa e a minha rotina ficou um pouco mais corrida, né? Mais trabalho. E com isso eu comecei meio que dar uma relaxada com a minha alimentação, porque nem sempre me sobrava tempo pra estar fazendo uma comida, né? Então eu acabava muitas vezes comendo qualquer porcaria ali que eu achava no armário ou pedindo comida, enfim, indo no mais prático. E doces também são o meu ponto fraco. E a rotina corrida, eu tinha ansiedade, eu ia no doce, descontava tudo no doce. E era sentada lá na frente do computador com o doce lá do lado, uma bate, chocolate. E com isso eu engordei 7 quilos em 2 meses. Foi assim, brincando. E até chegou um momento que eu comecei a perder todas as minhas calças e eu comecei até a evitar mergando o espelho com vergonha do meu corpo. Minha autoestima não existia mais, foi pro fundo do poço. E também foi onde eu decidi mudar, porque eu tava muito mal. Eu decidi dar um basta naquilo tudo. E comecei a fazer um bocado de dieta e seguir dicas de emagrecimento, que não deram muito resultado. E eu passei mais ou menos uns 2 meses por aí nessa luta de tentar emagrecer e engordar tudo de novo. E é horrível, só quem passa por isso sabe o quanto é péssimo, o quanto é frustrante. E até que um dia eu vi um anúncio desse produto que prometi ajudar a emagrecer. Vi que ele é 100% natural, que eu fico meio assim, né, de tomar essas coisas. Vi bastante depoimento positivo sobre ele. E eu decidi comprar pra testar. E comprei 3 potes, comecei a tomar. E logo nas primeiras semanas eu já notei uma diferença assim. Eu percebi que o meu apetite deu uma diminuída, que eu parei de ter aquela vontade de comer, sabe, o tempo todo igual a madraga. Então, e meu metabolismo também deu uma acelerada. E eu também comecei a fazer exercício em casa pra queimar mais rápido, né. E em 3 meses de tratamento eu consegui perder 6 quilos no total. Eu não cheguei na minha meta ainda, mas eu tô muito, muito, muito feliz porque eu nunca consegui emagrecer tanto em tão pouco tempo assim antes. E no meu terceiro mês tomando lipotril ali no final do tratamento, a diferença já era muito nítida, não só no meu peso, mas no meu corpo todo. Eu já me sinto muito mais disposta, muito mais leve, sabe. E eu tô muito, muito feliz e satisfeita. E os avisos que eu quero dar pra vocês é que, primeiro, eu senti muita, muita, muita diferença quando eu comecei a fazer exercício em casa, tá. Eu sinto que o lipotril com exercício acelerou muito mais o meu emagrecimento. Então, eu recomendo muito que vocês façam um treininho aí de 20, 15 minutinhos que seja, que é o que eu faço. Ou uma caminhada aí pra você ter resultados mais rápidos, sabe. Você vai perceber uma diferença gigantesca. Mas isso aí é de cada um, é só uma dica mesmo. E o segundo aviso que eu tenho é que eu fiquei sabendo que estão vendendo o produto pirata, tá. E estão dando golpe aí nas pessoas. Então, tomem bastante cuidado. Não comprem por Mercado Livre, OLX, nem um site assim. Comprem somente pelo site oficial que lá é garantido que você vai comprar o produto original, vai tá fazendo uma compra segura e que vai chegar direitinho pra você. E, inclusive, esses dias eu fui mandar o link do site oficial pra uma amiga minha e eu fiquei até meio perdida com tanto de site parecido que criaram lá umas promoções, sabe. Meio suspeitas. Eu levei um tempinho pra conseguir achar, então. Pra facilitar aí pra vocês, tá aqui na descrição do vídeo, tá. O site pra onde eu comprei. E lá tem todas as informações certinhas sobre o produto pra quem tiver interesse. E é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha tirado suas dúvidas. Desculpa aí se eu gaguejei, se eu disse algo errado. Não tenho o costume de estar gravando o vídeo. Tô só dando o meu depoimento mesmo. E é isso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.